Tô sem confiança nessa parte, né? Tava demorando, filha da puta! Porra, tava um chefe ali! Chefe já tava ali, porra! Ah, caralho! É a ferro e fogo! Mega Man! Ele tem pau de aço! Gebege Man! Ele não pula alto! Gebege Man! Jumper! Jumper! Slider! Ele não desliza! Gebege Man! Só vai na Buster! Gebege Man! Toda a série clássica de Mega Man vai me ter! Opa! 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 Uma distribuição! Gebege BR International YouTube Vision! Mega Man! E aí, amizades, beleza? Sou Gebege! Estou aqui de volta no... Mega Man 10! Tô com zero vida, vi ali! Que legal, hein? Tá! Agora, a ordem das fases que vocês escolheram! Eu não lembrei do vídeo passado de colocar na tela! Coloquei na descrição! A votação que tá rolando aí! Que o pessoal, na verdade, só votou na primeira vez mesmo! Depois deixou pra lá! Tá empatado Strike Man e Pump Man! Eu vou pro Pump Man, porque eu tô com a zero vida! E aqui tem algum dinheiro! Então, se eu não passar na zero vida, pelo menos coleto algum dinheiro! Essa é a minha ideia! A fase de... Esgoto Feelings, né? Pra mim, ali é bosta! Desculpa! Tá marrom, a água é bosta! Então, vamos lá! Opa! O que é? Dá uma fuzilada! Vem! Vem, Nimi! Tu não pula, né? Ah, agora foi! Essa música é bem tranquila, né? Pra uma fase do Mega Man! Olha que legal! Tem algumas curiosidades aqui! Opa! No Hard é sempre mais... Tem uns inimigos aleatórios aqui pra se ferrar! Esse negócio destrua, senão ele atira em você! Olha, matei o Mad primeiro, estranho! Esse bicho ele atira um negócio roxo! Ó! Ele pega em você! Ele basicamente faz o efeito como se você estivesse numa fase de gelo! Então você fica escorregando! Como já se não baixasse outra fase de gelo, ainda tem isso aí! Daqui eu não vou conseguir! Tá, deixa eu... Esse camarão é chato! Ó, camarão desgraçado! Ó, espera um pouquinho! Sentei como deixei a bola roxa, então isso já ajuda! Ó, atira pra instigar ele a atirar também! E ó, ó, presta atenção! É, rapaz, esse negócio te joga pra baixo! Confio não! Confio de jeitinho! Essa pata é esquisita! Opa! Sai! As vezes o cara pode meio que ir na minha cara, mas não tira life! A outras vezes tira! É doideira! Tá, aqui dois caminhos, eu preferi por cima, tá? Porque é mais tranquilo e tem dinheiro! Embaixo também tem mais pouquinho e eu acho que é mais difícil embaixo, desculpa! O caminho se vai estar jogando no rádio, tem a opção de escolher caminho, né? Ih, tem... Ó, o dinheiro que eu falei! O dinheiro é esse, amigo! Ó, se eu morrer aqui eu já tô feliz! Pula logo, rapaz! Diz que a areia te mate! O maré é uma desgraça! O maré é... Cadê o caro com o marão? Ó, o caminho de cima... Fudo! Ele é legal! O caminho de cima fudido! Peraí, gente, não, cara! Olha que coisa pra te ferrar! Consegue, né? Ali em cima, não sei nem como é que passa! Olha a verdade! Ó, que droga! É pior que a bombinha atrapalha ali! Aí, qual foi? Acho que a ideia é essa, né? Pô, a gente não faz isso comigo! Vai, vai! Isso! Passa direto! Passa direto! Passa direto! Mas e a vida? A renda vai pegar, né? Eu gosto de vida! A vida faz parte da minha vida! Esse Sniper Joe... É Sniper Joe o nome desse bicho ainda? Eu lembro que... Achava que era, velho! Ixi! Que... Não! Por favor! É, não peguei! Tá, dane-se! Vamos lá! O Mega Man tomou banhozinho de merda! Literalmente foi bosta que banhou ele ali! Olha que droga! Essas coisas... É esquema de... Um pé fora, um pé dentro, rapaz! É aquele esquema bem... Normal, né? Ficou muito em Mega Man já isso! Mesma coisa pra poder... Não, não consegui, droga! Sempre tem o Rush Coil! Sempre tem! Ele ajuda os meus melhores amigos! Depois do meu Mega Bastard! Eita, aqui tá... Aqui tá treta! Passa logo, desgraça! Eita puta que pariu, né? Aqui vai ser foda! Tava demorando! Logo embaixo, acho que já era... Pé do chefe, pô! Puta que pariu! Ah, eu consegui uma vida! Eu não lembrava disso! Com baixo tem dinheiro! Olha a ganância! Vamos pro baixo, vai! Com baixo tem algum dinheiro! Com baixo tem algum dinheiro, cara! Não! O dinheiro só me decai aí... Pra aquele dinheirinho ali! É, agora ferrou! Agora ferrou! Eita, porra, porra, porra! Ó, escorrega, escorrega, escorrega! Que desgraça aqui! Solta a peste! Eu não quero essa bolha não! Agora eu tenho que pegar mesmo! Não, pra ir não, pra ir não! Pra ir não que é uma porra! Eu tô escorregando e nem coisei ainda! Pera aí! Sobe! Esse caminho eu nunca fui direito, tá? Eu comecei a ir e vi que era um monte de treta! Espinho pra caralho e eu desisti! É, tá! Enfim, fiz de propósito! Desculpa! Ai, que legal! Morri! É, eu sei! Vamos no shoppingzinho aqui, que eu já tô com um dinheirinho pra comprar! Eu nem ligo, não! É só na Buster, mas... Falei nada de comprar item, não! Eu gosto de comprar item! Eu gosto! Eu quero! Vou continuar ela mesmo, vai! Já tô mais ou menos no esquema! Eu ia andar do Shikeman! Ainda é só pra colar essa dinheiro, mas já que tá dentro, a gente tem que deixar! Vamos lá! Infelizmente, o dinheiro só volta! Quando os pés não continuem, né? Porque ele só uma vida, ele não vai voltar! Se fosse assim, o cara ficava farmando aloucamente! Eu nem lembro o quanto é que puxa... Eita, o safado voltando ali! Eu nem lembro o quanto é que vale os parafusos! O menor, o maior... Daqui a pouco eu vou até dar uma olhada nisso! Toma! Isso! Vai pra onde, hein, amigo? Sai! Vai! Ah, eu não ia escapar, né? Morre logo, rapaz! Aqui tem que pôr baixo mesmo! Cadê o bicho? Foi embora? Ainda bem! Vai! Isso! Olha, o dinheiro! Pera aí! Tô com 28! Dois! Nossa, cara! Vai! Acorda! O grande será o quê? Será que são 5 ou 10? 3 seria foda! 3 seria sacanagem! Mas foi, né? Vamos lá! Pelo menos com essa vida pra tentar pegar aquele... Quanto faz o checkpoint? Acho que é aqui mesmo! Mas vamos pra cá! Aquele esquema de... Você vai pra trás e você já se fode! Vamos lá, Roscoio! Tô com 30 mesmo! Eita porra, Roscoio! Me fudeu, né? Eita droga! Olha uma aranha vindo! Gostei disso! O sentido foi longe! Um é 2, outro é 20, meu brother! Ah! Se pudesse farmar aqui... Oxe, que bonito! Gostei disso! Só que já consigo 40! É um bom canto pra ficar morrendo! Pera e continue, quero dizer! Se consigo pegar aquela vida! Se o camarão me mate! Camarão de novo, bicho! Eu tenho certeza que é em dupla! Corre, corre! O camarão não atira em mim! Olha, olha! Olha! O que o checkpoint não é aqui, né? Vai! Acorda! Acorda! Aí, ótimo! Ah, isso! Emocionante, né? Tô achando também! Capaz de esse vídeo só der duas fases! Eu vou tentar... É! Eu vou tentar resumir em mais ou menos meia hora pra ficar legal! Pode ser duas, três fases! Eu até perguntei pro pessoal ali! No vídeo passado! No vídeo passado, deve ser duas fases de 20 minutos! Ou três, uns 30! É, ali se os três, né? Mas é porque eu tenho que passar também, né? Eu tenho que tá manjando! Tem que tá passando por cima! Vamos ver a treta, vai! É por cima da vez de... Vamos brincar por cima, vai! Eita, pô! Escorregando por cima é foda também, né? Eita, mas tem qualquer problema! Olha! Escorreguei aqui, viu? Tô cheio desse negócio roxo! Parece... Me pareceu as bolas do Mega Man! Porra, Mega Man! Sai, cara! Como é que solta esse negócio, né? É com o tempo, com o tiro? Acho que é com o andar, né? O movimento, aí saiu! Deu uma movimentada, ele saiu! Ótimo! Aí, foi! Nossa! É, né, amigo? Essa foi boa, não! Tá, então basicamente tô quase zero a vida de novo! É isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo! Que joia! Então, vamos lá! Por cima, por baixo, é o caralho! Vamos lá! Ah, agora que vem coisa pra curar, né? Quando o mundo diz isso... Porra, camarão! Aí, toda vez é isso! Ele me acerta! Opa! Escorreguei não, amigo! Fique nervoso, não! Sai, sai! Solta! Como é que solta? Solta, rapaz! É, eu não sei! É... Caramba! Essa fase é o final, bicho! Não é possível! Mas tudo parte do meu plano! Vamos comprar... Eu quero... Energy Tank! Vamos sim! Energy Tank! Gasto o dinheiro todo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Fazezinha! Essa fase não é difícil, cara! Não dá PCB! Não é difícil, não é? Quer saber? Damage Boost aqui, já comei mesmo! Esse pá também é bem... É bem... Cansativo! Caralho... Sério! Que é uma coisa que eu realmente não entendo! É... Botar pro Mega Buster, cara! Como é que o Mega Man, ele esquece as coisas, bicho? Tudo bem, ele esquece as armas que ele aprende, né? Mas, porra... Não carregar o tiro... Não fazer o slide... Realmente, cara! Porra! Ser o boy do Mega Man 2 é foda! E agora? Vem pra lá, vai! Sumiu? Ótimo! Menos mal! Atire em mim! Ô, amigo! Atire em mim! Isso! Sou desgracente! Vai! Isso! Nem gostei, né? Nem fiquei feliz! Aqui tem um negócio? Tem não! É o próximo, então! Aqui! Opa! Bora, vai! Rapaz, o cara passou entre as balas, né? Ah, tava vendo! Pronto! Salvou! Ótimo! Ótimo! Fico com medo de não conseguir subir, cara! Fico muito triste! Opa! Opa! Sai! Sai! Não! Assim mesmo! Uh! Vamos lá! Se mim, você não descaraçou na Buster, você tá usando... O compadão do Energy Tank? Energy Tank é arma, né? É, amigo! O Sonic é arma, o Rush é arma! Mas você equipa o Rush como se fosse uma arma! O Rush você joga no inimigo, né? Mata o inimigo com o Rush! Zerei três vezes matando o Dr. Willi com o Rush! Calma, né, amigo? Eu também... Tem que... Brincar de pega-pega, né? Aí! Ótimo! Bem na pontinha, olha o que eu queria! Passou ali bem na... Na retanca, né? Boa, amigo! Isso! Ótimo! Fica uma vida que eu pego ali... Acho que eu nem consegui a vida! Eu morri antes, né? É, nem consegui a vida ainda! Vamo lá! Ó, uma triste... Não foi na testa, eu não busco pro... Deu ali! Vem! Isso! Isso! O cara indo pelo outro caminho, provavelmente tá ferrado! Porque tem um monte de coisa pra te encher o saco! E você tem que deixar esse debaixo primeiro! Tem que ter pra não correr! Senão, meu amigo, depois... Puxa no saco! Vou usar a energia de tank daqui a pouco! Tá difícil o negócio! É aquele jogo que eu... Infelizmente, ainda não tenho habilidade pra passar na dele! Na fucking raça! Foi! Que eu tenho que usar mesmo! É, oxe! Vai pra lá! Porque não volta o negócio todinho, cara! Tem um monte, né? Aí tá fácil! Vai, é foda, né? Quando o cara tá confiante... Aí o cara não toma mais dano! Atire, amigo! Aí, ué, não perdi! Mas não foi em vão, não! O chefe ia ser agora! Ou não! Jurava que o chefe já era agora! Mas tudo bem! Dá pra perder life aqui, não! Tu me enganou! O cara pulou! Maluco! Aqui dá pra perder life! Sniper Joe! Sniper Joe! Sniper Joe! Sniper Joe! Olha a dona disso! Olha a dona disso! Isso aqui é diferente! Eu tô vendo que ele não treme! É, ufa! Beleza! Olha, que ótimo, né? Sai, sai! Solta! Acaba logo a fase, por favor! Aí, ótimo! Beleza! Em teoria, eu chegaria tranquilo, mas... Eu ia ficar nervoso e ia morrer! Eu me conheço! O chefe, finalmente! É o Pumpman, se eu não me engano! Ele... Ele é interessante que no Hard, ele tem uma coisa que facilita um pouco! Ele atira... O negócio da testa dele na cabeça! Ó, ele vai atirar agora! Tem que pular de um jeito que ele consiga acertar até a parede... E você voltar! Ó! Senão não dá certo! Ele tira um life desgraçado, mas... É um tempo que você consegue acertar ele mais vezes! Agora, aí, você só faz isso! Enche a bolinha... Eita, não pulei! Ele enche a bolinha, você fica atirando pra destruir as bolinhas... Pra quando ele pular e girar... Talvez ela não pegar em você! Quando ele tá com pouco life... Pelo menos na vez que eu tava treinando... Ele não fez mais esse negócio! Mas, ainda tá fazendo, né? Ó, às vezes pulo mais alto... Às vezes pulo mais baixo... Eita, ó! Você viu que ele arregaça mesmo! Por que eu não vou usar também, né? Aqui eu frito... É, eu tô com pouco mais sem fritar ele! Ele tem o vida! Não preciso tá... Tá torrando o Enche Dunk, não! Porque tem partes mais difíceis mais pra frente! E o Boss Rush vai me botar no Paps! Se eu não treinar com esses bichos... Do jeito que eles merecem! Então, vamo lá! Pem, pum, pem, porém! Pem, pum, pum! Pala! Toma! Sou maluco! Uh! Pode dar uma... Cozilada! Caso... No normal... Ele já desce... Aí espera só um pouquinho... E depois já começa a fazer de novo! Então, você dá uns dois trios... Um pouquinho mais demorado... Mas não é difícil não, né? Você tá vendo que... O problema não tá sendo a bolha, né? Tá sendo só os depois! O negócio é sempre atirar! Sempre atirar! Ó, não atirou! Eu não sei se é porque eu atiro... Eu não sei se tem um gatiro... Porque eu atiro, ele vai e coisa! Nossa, ele tá atirando, né? Ó, não gozou agora! Acho que é porque ele tá com pouco life! Agora é pra demorar mais! Agora ele fez! Esse jogo tem uma coisa que muita gente diz que é fácil... Mas matei ele até entre as bolhas, eu acho! Muita gente diz que é fácil... É porque se você for usar as armas... As armas, elas têm uma diferença absurda! Mesmo você no hardware... Tem uns caras que você com 4, 5 ataques... Você mata! Então... Não é difícil não! É só... Atirar e acertar e matou! Alguém você vai ter que matar na raça, né? Mesmo assim tem alguns chefes que... São interessantes, beleza? Beleza, conseguiu a arminha... E agora o quê? Rush? Fucking? Jet! Beleza! É bom, fico feliz! Eu não sei quantas vezes eu tenho... Mas acho que eu morri essa só, né? Eu peguei... Foi! Morri essa, peguei outra... É, tá... Tá... Mais ou menos nivelado! Oterrinha! Oxi! Estou me negativando! Aqui eu não sei quanto é o limite... Então eu vou descobrir isso aí... Se existe limite ou não! Epa! Era pra salvar! Ah, droga! Dane-se! Mega Man! Ah, o Mega Man! Uou! Dr. Willi! Ah, é você Mega Man! Graças a você eu consegui criar um... Um protótipo da cura mesmo! Quando nós tivermos o pedaço da máquina aí... A gente vai começar a produzir medicina em massa aí... Todo mundo vai ficar ok! Ah, o Mega Man! Ah, que massa! Eu vou voltar pra pegar as partes restantes... Interessante que ele tá falando com o Dr. Willi... Mas ele não está na tela, né? Então o Dr. Willi seria o Dr. Light? Ah, tá aqui agora! Ok! Antes de você ir... Mega Man! Tem certeza que você não tá sofrendo nada com esses sintomas aí da Robo Enza? Mega Man, eu toje de boa! Só use a cura realmente quando for necessário e tal... Ah, enfim... Foda-se! O Willi, foda-se! Vamos lá, Hard Mold, vamos embora! Strike Man! A fase do Strike Man é muito fila da puta! Parece até que o KJ tava pré-vendo o Mega Maker! Esse jogo foi feito em outros Mega Maker, né? Eu tenho que ficar especificando... Porque quando não especifica o cara chega... É a mesma coisa em vídeo Dragon Ball! Eu falo magia porque... Enfim... Não pode falar magia quando é um ataque não físico! Olha o cara... É que... Aí você tem que estar sempre, né? Puta que pariu! O cara chega no último vídeo, deu uma série de nove vídeos lá... Pra dizer isso... Ou seja, assistir os outros... Nem aí, né? Aumentou porra nenhuma! É a vida, né? Fazer o quê? Tá, olha o negocinho aqui, cara! Essa fase é bem temática, né? Temática esporte! Essa parte dizem que é difícil! É só você escolher um lado... A bola vai cair de um jeito... Fica mais ou menos embaixo do queixo... Opa, não consigo pular! Aí ela vai pro outro lado agora! Fica embaixo do queixo! E depois pula nesse exato ponto aqui! Porque... Depois faz isso, nossa! É só subir! Tiu, 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 tiu! Explodiu! Porque... É... Ele faz essa subida e tal! Tem que tomar cuidado! Porque a mão vai só até o meio! E aqui fuzila assim, ó! Pra não deixar o outro bichinho coisar! Se bem que essas coisas que eu tô explicando é só no hard mesmo! Porque tem vários inimigos que mudam totalmente! Fica o inimigo mais tranquilo! Às vezes nem tem inimigo! Aqui mesmo tá... Essa parte é puxada! Olha o que tem aqui, cara, pra mim! Se você tá um negocinho sem querer, ele começa a disparar as coisas em mim, cara! Então, ó! Foi, foi, né? Foi! E aqui é safadeza! Se faz isso aqui, ó! Ele continua atirando rápido! Não atire nele! Deixa ele falar! Demorei muito pra aprender isso, tá? Aqui me deu sua força pra pegar as luz! Olha! A bola que muda o caminho! Eu tô ligado que a galera tem essas bolas curvas lá no... Baseball que joga, depois ela dá uma desviada! Mas não é assim também, né? Eita, droga! Tem que ter esperado! Olha, essa pata é foda! Atira aqui! Aí pula! Aí vai! Aí corre! Esse bicho é... Aquela atira, depois ela muda em direção! Bicho, é uma desgraça! Pronto! Cheguei na metade da fase! Que joia! Olha! Safadeza, né, cara? No meio é um espinhozinho! Não se preocupe! Não mata na hora! Nenhum desses espinhos, eu acho! Mas tira um lifezinho! E aqui é a parte de mamãe, vou trollar os jogadores do Mega Man! Porque a ideia desse negócio é você sair atirando e ir passando por baixo! Parece legal, né? Agora vamos seguindo aqui comigo, aqui por cima! Cadê a saída? Não tem saída! Opa! Então você chega aqui embaixo, você fica preso e começa a tomar dano loucamente! E no desespero você tá vindo a morrer! Ainda tem essa parte que você poderia passar normal também! Só que tem esses passarinhos soltando o ovo! Vixi! Opa, que pariu também, viu? Ó, então vamos lá! Eu não sei se eu consegui explicar o outro goleiro! Aquele goleiro, né? Mas a ideia dele, que eu vou enfrentar ele agora de novo! É porque a mão não vai depois do meio! Só que... Se você fizer antes... É... A bola não faz esse padrão de voltar! Como fez aqui comigo! Vixi! Não consegui! É porque essa parte é mais chatinha que o laser lá me mata na minha seta! Aí eu consegui! Porra! Mas olha o live que eu tô, cara! Quantos vídeos eu tô? Tô com duas! Cara, tem um item pra caralho! Eu vou usar um agora! Porque essa parte é chata! Eu já pelo menos ganho um pouco de tempo! Porque essa parte é a parte que provavelmente eu irei morrer! Que é um monte de armário que vai abrindo! Ó, atira muito rápido! Eu acho que é porque tá no hard! Não lembro! Tem que tá aí atirando! Que não! Malu! Ó, tentando ver se consegue! E aqui a brincadeira fica pesada também! Ixi! Porra! Caramba! Não, não, não! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Não é assim, não! Pronto! Né? Olha o que o cara me fez, bicho! Pá! Muda de... Filho da puta! Catou o meu life todinho, bicho! Essa parte é meio puxada também! Vai revezando, formando o X! O X do meu coração! Dá Xuxa aqui, é a minha referência! Mas... E agora a parte é meio puxadinha também! Aqui você tem que pular pro próximo logo! Espera aqui, pula! O próximo volta! E agora que eu não sei passar daqui, sinto uma dança! Ah, caramba! Passei, né? Tô sem confiança nessa parte, ó! Tava demorando, filha da puta! Porra! Tava um chefe ali! O chefe já tava ali, porra! Ah, caralho! Merda, cara! Ainda gastei uma porra de energia daqui pra nada! Então agora vamos compensar essa porra sem tomar muito dano, né? O Vala sem tomar dano aí, toma logo em seguida! Ó, de grã, grã, galinha morre! Espera ele voltar! Ainda bem que esse bicho, ele só acelera quando... Quando tá na volta, tal... Se tiver na ida, é como se ele não estivesse olhando você! Como se ele não estivesse virando só pro lado que ele tá andando mesmo! Ó o que terá um negócio mil, cara! Desce! E aqui você tem que pular bem específico pro ladinho, aí ele se não fode no espinho de novo! Vamos lá! Essa parte aqui é porque é difícil de explicar! Mas fique no meio, como eu falei, né? Vai pro lado... A bola vai cair pra um dos lados, você volta pro meio e pula! Tem que ser assim! A maneira mais fácil, tá? Ou por trás também! Mas às vezes é arriscado da mão mudar a direção... E a bola vai pra trás e pega em você também! Opa! Quase que ele me fode! É aleatório, tá? Até a ordem da bola também! Uh! Pronto, foi! Perfecto, né? Nele! Vou dar uma ruxada aqui! Não sei qual é a ordem dessas pestes! Ótimo, foi! Esse bicho aqui eu vou nem... Vou nem... Vou nem... Tô cagando pra ele! Tô cagando, tô cagando! Faço não, faço não, faço não! Faço não, faço não, faço não, faço não! Não! Não, não, não! Não, a arma não saiu! A arma não saiu! Se ele não saiu, não valeu! Não dropa nada desses bichos, bicho! Não dropa nada, cara! Caralho, mesma situação! E pior que tá ligado que aqui tem uma porra de um espinho, né? Não! Chegar aqui eu vou farmar... Vou torrar de coisa, cara! De cura! Torrar! Pior que eu acho que só vai depender essas fases, cara! Essas duas! Morrendo que nem uma Kenha! Porra! Não tem nem comparação, cara! Não é normal! Aqui você passa correndo, atirando! O normal é feito pra vocês se divertirem! Tanto que eu não sei como é no... Alguém pode até me falar aí, porra! Olha o que eu já perdi ali! Imagina o Plotamente tomou o dobro do dano! É... Opa! Eu não sei como é que é no Legacy Collection! Me avisa aí, por favor, quem tem a versão! Pra ver se você já destrava o Hard no começo! Se você já pode jogar no Hard ou não! Você que é de Wii! Que é a que eu tô jogando! Você... Na verdade eu tô jogando emulador, né? Mas enfim, é a versão de Wii! Você... Tem que zerar o jogo normal! Pra depois jogar ela, tá ligado? Então... Essa é uma forma interessante! Porque tem umas partes no Hard que a galera ia bater uma bad e aí ia dizer... Ah, bicho! Realmente quero mais não jogar! Não faz sentido e tal! Então você ter aprendido... E você... Fica um fator replay de tipo... Pô, eu quero ver como é o Hard, né? Eu já conheço o jogo... Eu tive que zerar também! Puta que pariu! Olha que merda, cara! Sobe agora, vai! Isso! Aê! Isso sobe pra um breve momento! É bem rapidinho, mas foi, né? Que eu nunca sei escapar direito! É um tiro quase na velocidade... Nos jogos da Konami quando tá no Hard, né? Acabo que eu pego a liçãozinha lá com eles! Opa! E o guardinho destruiu logo os de baixo que fica um pouco menos difícil esquivar! Um pouco! Eu disse um pouco! Olha, cara! Lógico que tá difícil aqui o negócio! Para, porra! Pare com isso! Pare com isso! Porra! Deixa eu levantar esse bicho por, pelo menos! Ah, ótimo! Alguma coisa! Você vê que eu não tô aloprando muito no coisa que eu poderia ter aloprado, né? Mas agora eu tenho que fazer! Não é de tanque! É, se eu tiver esperado, né? Vamos lá! Eita, porra! Quase pega em mim! Essa bola eu não sei se mata na hora... É, mata não! Mas agora foda-se, né? Agora vai pra puta que pariu! Filho da puta, cara! Porra! Faz desgraçado! Tu viu o chefe ainda? O chefe é outro bozó! Desgraçado! Sem mãe! Olha, o cara bota uma porra de uma bola! Bota espinho, pô! Na bola! Porra, bicho! Que lógica é essa! A bola ia furar a bola, né? A bola... É só as tentativas que eu tenho que ter mesmo! Eu tenho mil... Mil energias de usar todos agora! Porque eu não aguento mais essa fase! Esse bicho, ele fica jogando as bolas de um jeito diferente, mas não tem muito um padrão disso! Eu acho, só... Que quando você tá perto, ele joga meio pra frente! E a bola vai meio que ir na sua direção! Ela... Toda vez que ela quica na parede, ela volta pra você! Mais ou menos! Ó, o próximo vai voltar, tá vendo? A gente tem que ir ponderando! Às vezes ele pula... Vai mais pra cima, às vezes ele vai mais pra frente! Ó, ele tá mais pra cima! No hard, ele sempre alterna! Um mais pra cima, um mais pra frente! Aqui não, aqui é doideira! Ó, aqui fodeu, né? Agora fodeu! Não tô arraca, nem saber! E tem um desperation, entre aspas, que ele pode soltar desde o começo do jogo! Que ele fica no meio e atira um monte de bola! Que ali tem um padrãozinho, mais ou menos, pra você escapar! Dá pra desenrolar! Eita, achei que ele não fosse vir até mim! Porra, ó o desespero batendo! Agora, desperation! É o pontinho aqui, depois eu corro pra cá, é, não consegui! Agora fuzila! É o único momento que você tem! Morre, porra! Desgraça, cara! Usei um nele de tanque só, né? Nele, eu tô dizendo! Mas foi, cara! Foi! Bicho, não aguento mais! Cara, que filha da puta! Ele não, né? Ele... Dá pra desenrolar! Ele dá pra desenrolar! Só ficar um pouco mais calmo! Pior que essa parte do desperation dele! É um esqueminha tão filha da... Porque, assim, ele quando faz o desperation, ele começa a atirar... A primeira bola é pra, obviamente, pra um dos lados! Que é meio que diagonal pra baixo! Aquele lado é o que vai ficar seguro depois! Então você fica um pouco abaixo dele! E, depois que ele solta algumas bolas, você começa a correr pro lado direito! E é, basicamente, o tempo certo pra você escapar e não tomar dano! É difícil explicar, é difícil entender... É! Eu vou... Peraí! Eu vou fazer aqui! Vou comprar logo um nele de tanque! Um, pelo menos! Já pra lembrar do Gbis do futuro aí, sei lá! Que... Já comprei! Não tem problema! Vou até ver como é que tá o negócio aqui! Tô com três nele de tanque! Ok! Mas... Tá indo! É isso mesmo! Ah! Quase que eu me esqueço, cara! Vamos pro show do intervalo! Aí eu fecho o vídeo! Beleza? E aí, amizade, sejam bem-vindos ao show do intervalo, hein! Que eu pego uma pergunta bem legal que eu fiz no vídeo passado e... As respostas de vocês estarão aqui! Algumas delas! Tá? A pergunta passada foi... Se o Mega Man prestasse serviços... Olha só! Se prestasse serviços usando alguma de suas armas da série clássica... O que você pagaria pro Mega Man fazer? E qual arma ele usaria? Olha só! Tem um sentido bem amplo aí pra... Tudo da vida! Ok? Mas... Fechar serviços pra você! As respostas foram bem interessantes! O Silver Jr. BR, ele botou o seguinte... Ele escolheu o Bright Man... E... Ia pedir pro Rock... É... Parar o tempo... Enquanto eu ia pra fila do banco! Pegava o primeiro lugar... Da fila! E mesmo eu brotando lá... O pessoal não ia poder dizer que eu brotei... Porque... Eu tava... Tipo... Fila aí... Apareceu, né? Tava aqui o tempo todo e tal... Não falei a fila, sua puta! Tu viu que eu tava passando por aqui, tá ligado? Tipo... Mas qual é o problema? Qual é o problema? Também faria outras coisas... Mas nada ilegal... Eu entendi... Nem imagino, né? A galera... Perto... Pegando dinheiro assim... Você para o tempo... Se você pega o dinheiro... Não, brincadeira... Mas esse daí foi interessante... O AnubiGuy... Ele colocou o seguinte... O poder do Mega Man seria o Time Stopper do Flash Man... E seu serviço seria entregar pizza... Olha só... Saltando o tempo várias vezes... Já que o tempo para, né? O Time Stopper não congela o tempo eternamente... E sim por breves momentos... Entregaria pizza em um curto período de tempo... E receberia um aumento bem bacana... Por conta do seu ótimo... Essa parte eu não coloquei o finalzinho... Olha que coisa curiosa... Seu ótimo desempenho, enfim... Eu não entendi direito... Porque o Mega Man ia entregar pizza... Mas quem ia ganhar dinheiro? Era você ou o Mega Man? Você estava usando o Mega Man? Eu acho que ele era ele que ia pagar o dinheiro... Não sei em quem ele estava pagando o Mega Man nisso... Mas beleza... O Augusto Santos... Ele colocou o seguinte... Queria que o Mega Man cuidasse das plantações do Nordeste... Pagaria ele três parafusos inteirinhos... Uma pipoca e meio e tanque... Usado pelo Proto Man... É... O Proto Man... É... Usou e cagou de novo... Cagou dentro... O poder seria a chuva do Mega Man 3... Do Frog Man, acho que é... Na verdade é o Toy Man... Eu achei bem curioso... Eu não sei nem se foi um... Como é que seria isso? Se ele estava falando sério ou não... Mas o poder do Toy Man é a chuva ácida... Então você basicamente está fudendo... Me fudendo e fudendo a galera do Nordeste também aqui... Está fudendo a gente... Não está ajudando... A plantação com chuva ácida... Beleza? Essas foram as perguntas de agora... Vamos voltar aqui para o vídeo... Beleza... Agora vamos botar só aqui nessa parte... Para dizer que tem uma tela diferente... É isso aí amizades... Dê uma olhada na descrição... Todo vídeo tem uma pergunta nova... Para vocês darem uma olhadinha... E... Está também na descrição... O link da votação da ordem das fases... Então... Ainda há tempo de vocês votarem... Para mudar a fase da próxima... Vez que eu for jogar a ordem... Né? Bom aí... É isso aí amizades... E até mais!